Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Barukh Khazad, Khazadaimeno! Hoje nós vamos falar de Daen Pé-de-Ferro. Música Nós já temos alguns vídeos sobre os anões aqui no canal, incluindo os Barbas Longas, o povo de Durin. Como faz tempo que não falamos desse povo, hoje nós vamos falar então de Daen Pé-de-Ferro. Então antes de começar, já dá o like aqui no vídeo para não esquecer depois, e quem está chegando agora já se inscreve no canal e clica aqui no sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para o Ian Ferreira, o Luiz Gustavo, o Arthur dos Santos Souza, o Adjailson Santos, o Daen Quinto, o Herdeiro do Ferro, Vinícius Campos, Crislein Vaz, Leonardo Chacon e Otaniel Fontanella. Daen II, filho de Nain, nasceu em 2767 da Terceira Era. Foi Senhor das Colinas de Ferro e Rei sob a Montanha. Foi um grande guerreiro que participou da Batalha de Azanubizar, da Batalha dos Cinco Exércitos e da Batalha de Vale. Então a experiência de combate não lhe faltava. Creio que nós podemos até considerá-lo um dos maiores guerreiros de seu tempo. Quando os Salões dos Anões das Montanhas Cinzentas, o Era de Mithril, foram destruídos nas Batalhas contra os Dragões, Gror viajou para o leste e fundou um reino nas Colinas de Ferro. Na verdade, as Colinas de Ferro já tinham sido colonizadas na Primeira Era pelos Anões, por volta do período em que Moria foi fundada. Naquelas colinas estava a principal fonte de ferro para os Anões. A velha Estrada da Floresta, que na Terceira Era já estava semidestruída, era na verdade a Grande Estrada dos Anões, que no passado ligava Khazadun às Colinas de Ferro. Naim não chegou a assumir o trono, pois faleceu na Batalha de Azanubizar. Por isso o título de Senhor das Colinas de Ferro passou direto para seu neto, Daim Pé de Ferro. As Colinas de Ferro eram uma cadeia montanhosa ao nordeste das Terras Ermas. Ali ficava a nascente do rio Karnen e, como o próprio nome diz, havia jazidas abundantes de ferro. Daim, assim como seu primo Thorin, Escudo de Carvalho, fazia parte da linhagem de Durin. Isso significa que ele poderia chegar a assumir o trono dos Barbas Longas. A CIDADE NO BRASIL A D31 A BATALHA De Azanubizar A BATALHA De Azanubizar no TT 110, Nain e Dain tiveram participação importantíssima. Quando a matança já estava avançada, Nain chegou com os guerreiros das Colinas de Ferro em malhas metálicas. Com suas picaretas, foram derrubando os orques até chegarem às portas de Moria, tudo isso gritando o nome do orque Azog. Diante do portão, Nain gritou em desafio para Azog, e o líder orque então saiu, ágil e forte, mas com uma enorme coberta de ferro na cabeça. Sua guarda pessoal saiu junto, e eles avançaram em direção a Nain. Nain tombou ao levar um golpe no colarinho de ferro, que aguentou a investida, porém seu pescoço se quebrou. O triunfo de Azog durou pouco, pois seu exército já fugia por todo o vale, e os soldados de sua guarda estavam estirados mortos. Subindo os degraus atrás dele, veio um anão com um machado vermelho. Era Dain Pé de Ferro, filho de Nain. Pegou Azog bem diante da porta, e ali o matou e decepou-lhe a cabeça. Isso foi considerado um grande feito, pois Dain na época era apenas um rapazola para os padrões dos anões. Mas ainda havia uma vida longa e muitas batalhas diante dele, até que, velho mas não curvado, ele acabasse por cair na Guerra do Anel. Todavia, mesmo sendo corajoso e cheio de ira como estava, conta-se que quando desceu os degraus do portão, seu rosto estava cinzento, como de alguém que acabou de passar por um grande medo. E assim Dain fez sua fama, naquela que foi uma das mais sofridas batalhas dos anões. Pois muito sangue foi derramado e a vitória foi amarga. Grandes piras foram alimentadas para cremar os que tombaram. E quando as fogueiras já estavam em cinzas, Dain Pé de Ferro conduziu o povo de seu pai de volta para as Colinas de Ferro. Antes de partir, Traim falou com Dain que queria entrar em casa Doom, mas Dain o advertiu. Então Traim virou-se para Dain e disse, Mas com certeza meus próprios parentes não vão me abandonar? Não, disse Dain. Você é o pai de nosso povo e derramamos nosso sangue por você e estamos dispostos a fazê-lo de novo. Mas não vamos entrar em casa Doom. Você não vai entrar em casa Doom. Somente eu olhei atrás da sombra do portão. Além da sombra ainda eu espero a ruína de Durin. O mundo deve mudar e algum outro poder que não é o nosso deverá vir antes que o povo de Durin entre de novo em Múria. Sobre a vida nas Colinas de Ferro ou alguma descrição exata do local, Tolkien não deixou escrito. Como é recorrente nas histórias, o povo das Colinas de Ferro geralmente se sobressai nas horas de dificuldade, chegando para ajudar os seus parentes. Dain foi o Senhor das Colinas de Ferro de 2805 da Terceira Era até 2941. A incursão deles na Montanha Solitária acabou resultando na morte de Smaug pelas mãos de Bard, o Arqueiro, e na Batalha dos Cinco Exércitos, sobre a qual contamos todos os detalhes no TT 86. Quando Thorin estava aquartelado em Erebor, pediu ao Corvo Roak que enviasse mensagens aos seus parentes, e principalmente a Dain, pois ele ficava mais perto de lá, e durante o cerco os corvos trouxeram a notícia de que Dain e mais 500 anões marchavam para Erebor. Numa manhã bem cedo, Dain finalmente chegara. Como tinha avançado durante a noite, chegou antes do esperado. Os anões das Colinas de Ferro vestiam longas cotas de malha de aço que desciam até a altura dos joelhos, e as pernas estavam cobertas com calções de malha metálica fina e flexível. A fabricação dessa malha era um segredo do povo de Durin. Aqueles anões eram considerados fortes até mesmo para os padrões comuns dos anões, e levavam pesadas hastas de dois gumes, uma espada curta no cinto e um escudo redondo nas costas. As barbas eram fendidas e presas nos cintos. Sobre as cabeças iam elmos de ferro, e também de ferro eram sapatos. Sobre a dinâmica da batalha, incluindo as movimentações das tropas, foi muito bem explicado em cima do mapa lá no TT 86. Então não deixem de conferir lá. Ao fim da Batalha dos Cinco Exércitos, Dain coroou o Líder das Águias em ouro. Há uma dúvida se esse Senhor das Águias é o mesmo Gwaihir que aparece em O Senhor dos Anéis como o Rei das Aves. E para saber mais sobre isso, confiram lá o TT 65. Com a morte de Thor em Escudo de Carvalho, seu primo Dain Pé de Ferro se tornou o Rei Sob a Montanha, e com o tempo muitos outros anões juntaram-se ao seu trono nos antigos salões. Quanto aos anões da Companhia de Thorin, exceto Philly e Killy, que também pereceram, eles ficaram com Dain, que soube dividir muito bem o tesouro. Na verdade, ele dividiu o tesouro, mas não daquela forma que havia sido acordada pela Companhia antes da viagem. Mas ele deu 1 14 avos de toda a prata e ouro para Bard para honrar o acordo que ele tinha feito com Thorin. As Esmeraldas de Gideon foram oferecidas ao Rei Élfico Thranduil. Para Bilbo, Dain queria dar muitas riquezas. Porém, o hobbit só aceitou duas pequenas arcas, uma cheia de prata e uma cheia de ouro. Na época da Guerra do Anel, Dain ainda era o Rei Sob a Montanha, porém já estava muito velho. Ele tinha ultrapassado os 250 anos. O que, como nós vimos lá no TT 66, que é sobre os anões, significava que ele já estava no fim da vida. O Rei era venerável e muito rico. Daqueles anões da busca de Erebor, só estavam com ele ainda. Dwalin, Gloin, Dori, Nori, Bifur, Bofur e Bombur. Em Erebor durante todo esse tempo, os anões fizeram ótimos trabalhos em metal, mas inferiores aos que eram feitos por seus antepassados, pois muitos segredos se perderam com o passar dos anos. Eles fizeram boas armaduras e espadas afiadas, mas não conseguiram fazer malhas ou lâminas tão boas como as que eram feitas antes de Esmaug descer na montanha. Mas na mineração e construção eles foram além de seus antepassados. Em Vale, o reino vizinho dos homens, fizeram aquedutos, fontes e lagos, além de estradas pavimentadas de várias cores. Salões e ruas feitas em cavernas sob a terra, com arcos entalhados como árvores, terraços e torres foram feitos sobre as encostas da montanha. Até que houve um tempo, durante o reinado de Dain, que sussurros começaram a se espalhar sobre riquezas e esplendores no mundo lá fora. Alguns falavam de Khazadun e a vontade de recolonizá-la. Com relutância, Dain permitiu que Balin fosse fazer uma incursão em Moria. E sobre o que aconteceu com Balin, nós contamos a história completa lá no TT nº 153. Um ano antes do Conselho de Elrond, um cavaleiro chegou à noite às portas de Erebor e chamou por Dain. Ele foi em nome de Sauron e ofereceu anéis em troca de amizade. Além disso, ele ficou perguntando sobre hobbits e queria saber sobre aquele pequeno que tinha passado por lá muitos anos antes. Mas ele disse que queria o anel que estava com ele, e em troca ofereceu a recompensa e a amizade do Senhor do Escuro. Dain não respondeu nem que sim e nem que não, apenas queria pensar. Pois ele ficou com receio do que dizer, e preferiu refletir melhor sobre tudo aquilo. E os corações dos anões ficaram pesados com aquela visita. E aquele mensageiro ainda retornou duas vezes, porém continuou sem resposta. Dain então mandou Glóin alertar Bilbo que o Senhor do Escuro procurava. Os anões então aproveitaram para buscar o Conselho de Elrond. Eles sabiam que os mensageiros também tinham ido falar com o Rei Brand em Vale, e a guerra se avizinhava. E sobre o Reino de Vale, vocês podem saber tudo lá no TT nº 145. Então, como podemos ver, o Rei Dain Pé de Ferro teve uma postura bem ponderada e serena, condizente com o Rei Sábio que era. É claro que ele nunca consideraria uma aliança com Sauron, mas ele parou para pensar qual seria a melhor solução, e por isso acabou enviando uma embaixada até Valfenda. Com o desenrolar da guerra, enquanto temos o relato de tudo que ocorreu no Sul, ficamos sabendo que também houve conflito no Norte. Enquanto os Capitães do Oeste enfrentavam Mordor em Gondor, os Orientais, que há muito tempo ameaçavam as fronteiras do Rei Brand, atravessaram o rio Carnen. Brand foi acuado para Vale, onde teve o auxílio dos Anões de Erebor, e houve uma grande batalha aos pés da montanha, chamada Batalha de Vale. O conflito durou três dias. Mesmo em idade avançada, Dain ainda conseguia brandir o machado com força, e resistia ainda sobre o corpo do Rei Brand diante do portão de Erebor. Com a queda do Rei sob a montanha e do Rei de Vale, os Anões e os Homens refugiaram-se em Erebor, e os Orientais fizeram um cerco. Mas quando chegaram as notícias da derrota de Sauron, os Orientais encheram-se de desânimo, e os Anões e Homens saíram do cerco e os expulsaram. Os que não morreram fugiram para o leste. Bard II, filho de Brand, assumiu a coroa de Vale. Thorin III, elmo de pedra, filho de Dá em pé de ferro, tornou-se Rei sob a montanha. Ambos os Reis enviaram embaixadas para a cerimônia de coroação do Rei Elessar. Como Gandalf depois explicou, se ele não tivesse se encontrado casualmente com touro em escudo de carvalho em Bri numa noite no início da primavera, poderia haver fogo de dragão em favor de Sauron, espadas cruéis em Eriador e noite em Valfenda. Sempre que Gandalf ou outro sábio fala em casual, nós podemos entender ali que é a providência divina. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós falamos a vida de um dos maiores guerreiros anões, Dá em pé de ferro. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o canal. E hoje quem se juntou à nossa família de padrinhos do TT foram os nossos amigos Antônio Elson Mineiro Soares, Vinícius Durães, o Rodrigo Cattini Flyban e o nosso maestro do TT, o Lucas Nogueira Garcia. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também o padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe a sua curtida. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no botão vermelho. E quem esqueceu de ativar as notificações, é só clicar aqui no sininho. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem sempre o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!